E cá estou eu, mais vivo do que nunca, brincando de muito vivo. E no teatro, diferente da vida, tudo é psíquico. E no teatro, como dizia minha querida André Beltrão, uma linda cena do espetáculo Jacinto. E no teatro, eu posso ser rei e rainha, cartão móvel, eu posso falar todas as línguas, mesmo aquelas que eu nem conheço. E cá estou eu, mais vivo do que nunca, para ouvir, sem pudor, as canções de amor que embalaram a vida do Marcelo. Dançar essas canções, cantar essas histórias. Me fazer perguntas. Eu sempre soube, desde muito cedo, que um dia eu ia viver na beira do mar. Mrs. Dalloway, como é a vida no fundo das árvores? Desde muito cedo, o pescador tem dois amores. Um bem de terra e um bem do mar. No meu coração foram dois tiros certeiros. E você plantou uma árvore dentro do meu coração. Essa tragédia, ela poderia começar em Belo Horizonte. Eu me mudei ainda criança para a capital, longa passagem com o Juiz de Fora, anos de Nova York. Rio de Janeiro, meu amor. Maricá, para sempre Maricá. Uns tempinhos em Paris. Mas, essa tragédia, ela poderia começar mesmo em BH. Maricá, pois foi em Belo Horizonte, cidade que sempre me aperta o coração, como o Largero. Dois certeiros no coração. E foi lá que, antes de eu completar 18 anos, assisti pela primeira inesquecível vez a montagem do Clássico de Balé, do meu gileto, com a música de Serguei Krakow. E se o poeta não morresse, se, ao invés disso, plantasse duas árvores frondosas no meu coração. Daí em diante, a minha vida mudou. Da mesma forma que a minha vida se alterou, ganhou outro tempo. Quando eu assisti o Romeu e o Juneto, do Zefere, o velho, grande, assombrado Cine Brasil, em minha terra na casa. Naquele dia, em BH, os acordes de Procófio me fizeram descobrir uma profissão. Eu saí do teatro me sentindo parte daquilo, mesmo sem nunca ter feito um criê na vida. Da mesma forma como naquela noite, com os morcegos dando voos rasantes sobre a minha cabeça, eu descobri o amor, o desejo, a plenitude da beleza. Ali, diante de mim, projetado na tela. Menino ou menina, roxinol ou cotovia? Eu amo muito você. Virginia, como seria se o poeta fosse feliz?